Salve família aqui do canal Palpites Esportes Galera para esta sexta-feira dia 3 de maio de 2024 Estalicionei 10 jogos para estar passando para vocês Também estalicionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebras Também queria pedir para vocês Deixaram muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada E sem muita enrolação Vamos partir agora com os palpites desta sexta-feira A gente começa lá pela Alemanha Bundesliga 2 Jogo entre Düsseldorf contra Nuremberg O jogo começa 1h30 da tarde Aqui a gente tem o Düsseldorf favorito Um time que tem melhores jogadores Na classificação está vivendo um melhor momento Atualmente o time é o terceiro colocado Já o time do Nuremberg é apenas o décimo terceiro colocado A sequência do Düsseldorf é muito boa Já soma 4 jogos sem perder E nesse confronto ele joga em casa E a melhor opção é vitória do Düsseldorf Pagando ponto 40 Outra boa opção é mais de 2 gols e meio Pagando ponto 40 e 4 E um possível placar exato vai ser 3x1 para o Düsseldorf Pulamos agora para Hamburgo contra Sante Pauli O jogo começa também 1h30 da tarde Aqui nesse confronto eu vejo uma boa opção Ambas equipes marcam Por que? Na classificação as equipes brigam na parte de cima da tabela Atualmente o time do Sante Pauli é o líder com 60 e 3 pontos O Hamburgo é o quarto colocado com 52 Tá certo? Se a gente for prestar bem atenção Os últimos jogos ali do Hamburgo é batendo ambas Os últimos jogos também do time do Sante Pauli do mesmo jeito Como vocês podem estar observando aí E a melhor opção vai ser o jogo de ambas a equipe marca Pagando ali 1.50 Outra boa opção Dupla chance a favor do time do Hamburgo Pagando ponto 44 E um possível placar exato 3x2 para o Hamburgo Pulamos agora para a Alemanha Bundesliga Jogo entre Hoffenheim contra RB Leipzig O jogo começa às 3h30 da tarde Nesse jogo eu vejo o time do RB Leipzig sendo o favorito Um time que está bem na tabela do campeonato Atualmente o RB Leipzig é o quarto colocado Já o time do Hoffenheim é apenas o décimo A sequência do RB Leipzig é muito boa Cinco jogos disputados Ele tem um empate e quatro vitórias consecutivas É um time que tem melhores jogadores E na minha opinião mesmo jogando fora O RB Leipzig ele ganha o jogo Então a melhor opção RB Leipzig para vencer fora Pagando ponto 50 Outra opção muito boa é ambas marcas Pagando ponto 36 E um possível placar exato 2x1 para o RB Leipzig Pulamos agora para a Bélgica Liga Júpiter Grupo da Liga da Conferência Jogo entre Westerlo contra Truiden O jogo começa às 3h45 da tarde Nesse confronto a melhor opção vai ser ambas marcas Avaliando os últimos jogos aí das duas equipes Vejam aí os últimos jogos do Westerlo A maioria deles é batendo ambas A maioria dos jogos também do time do Truiden Do mesmo jeito né Como vocês podem estar observando aí Então a boa desse jogo vai ser ambas A equipe marca Pagando ponto 50 Outra boa opção Vai ser dupla chance a favor do time do Truiden Pagando ponto 57 E um possível placar exato 2x1 para o Truiden Pulamos agora para a Espanha La Liga Jogo entre Getafe contra Athletic de Bilbao O jogo começa às 4h da tarde Na tabela da competição O Athletic de Bilbao é o 5º colocado Está muito mais bem colocado O Getafe é o 10º colocado A gente sabe que o time do Athletic de Bilbao É bem melhor tecnicamente do que o time do Getafe Só que tem um porém O Athletic de Bilbao começou a oscilar Já soma 3 jogos seguidos Sem saber o que é vencer Como vocês podem estar observando aí E o time do Getafe Por mais que seja um time Tecnicamente mais fraco Nesse jogo ele vai jogar em casa né E o time tem jogado bem Como vocês podem estar observando aí Então na minha opinião Aqui é uma partida para a gente assistir 2 gols ou mais Então a melhor opção Vai ser mais de 1 gol e meio Pagando ponto 44 Outra boa opção Vai ser jogo de ambas equipes marca Pagando bem Pagando 2.5 E o possível placarizado para esse jogo Ou 2x1 para o Athletic de Bilbao Ou pode ser também 2x1 Para o Getafe Está certo Pulamos agora para a França Liga 1 Jogo entre Lance contra o Oriente O jogo começa às 4 horas da tarde Aqui é um jogo muito importante Para o time do Lance Porque é um time que está brigando por vaga Nas competições europeias O time atualmente é o 6º colocado Vai pegar o time do Oriente Que atualmente é um dos piores times do campeonato Jogando em casa o time do Lance Ele não tem jogado tão mal 5 jogos em casa ele só perdeu ali Para o Nice e para o Mônaco Tá certo E o time do Oriente fora de casa Até não tem jogado tão mal Mas é um time muito abaixo Tecnicamente E pela necessidade de vitória O time do Lance Com certeza em casa Deve vencer esse jogo Então melhor opção Vitória do Lance Pagando o ponto 44 Outra boa opção Mais de 2 gols e meio Pagando o ponto 73 E um possível placar exato 3x1 para o Lance Pulamos agora para a Argentina Primeira B Nacional Segunda Divisão Jogo entre Colom Contra Almagro O jogo começa às 7h10 da noite Aqui a gente tem o time do Colom Favorito É um time que tá jogando bem 5 jogos disputados São 3 vitórias 1 empate E apenas 1 derrota O time do Almagro De 5 jogos Ele perdeu 2 Empatou 1 E ganhou 2 Na classificação O Colom Pelo grupo B Tá muito bem É o líder do grupo Com 28 pontos Já o time do Almagro É apenas o 16º colocado Jogando em casa O Colom É muito forte 5 jogos Com apoio de sua torcida Ele tem 3 vitórias E 2 empates Na minha opinião Ele ganha o jogo É um time muito superior Tecnicamente E tá numa boa sequência Então melhor opção Vitória do Colom Pagando o ponto 44 Outra boa opção Jogo duro Jogo abaixo de 12 gols e meio Pagando ali 1.65 E um possível placar exato 2x0 Pro Colom Pulamos agora para o Uruguai Primeira divisão Abertura Jogo entre Nacional contra Racing Montevideo O jogo começa às 8h da noite Aqui a gente tem O Nacional favorito Pra quem não sabe É um dos melhores times Lá do futebol Uruguaio Tá certo Já vem de 4 vitórias consecutivas Numa sequência muito boa O Racing Montevideo Até tem surpreendido Né Tá numa boa sequência também Vem ali de 3 vitórias E 2 empates Mas o jogo vai ser Na casa do Nacional Jogando em casa O time tem um retrospecto Que favorece Né Vejam aí os últimos jogos Do time do Nacional em casa Ele tem o que? 1 empate E 4 vitórias consecutivas Jogando com apoio De sua torcida E a melhor opção Aqui não tem pra onde correr É Nacional Pra vencer casa Pagando o ponto 44 Outra boa opção É jogo de ambas marcas Pagando bem Pagando 2.20 E um possível placar exato 3x1 Pro Nacional Voltando lá pra Argentina Primeira B Nacional Segunda divisão O jogo aí que vai começar Um pouco mais tarde Jogo entre Estudiantes e Rio Quarto Contra Brauadrogue O jogo começa Às 9 horas Da noite Aqui a gente tem O Estudiantes e Rio Quarto Favorito Um time que tá bem No campeonato Atualmente o time É o sexto colocado Pelo grupo B O Brauadrogue É o pior time do grupo É o último colocado E o time do Estudiantes e Rio Quarto Tá jogando O fino da bola Viu galera Vejam aí os últimos jogos dele São o que? 1 empate 4 vitórias consecutivas De 5 jogos que jogou O time do Brauadrogue Ele só ganhou Apenas um Como vocês podem Tá observando aí E a melhor opção Aqui não vai ter Pra onde correr Não é Vitória Do Estudiantes e Rio Quarto Pagando ponto 75 Outra boa opção É jogo duro Jogo abaixo De 12 gols e meio Pagando ali 1 ponto 40 E um possível placar exato 2 a 0 Pro Estudiantes e Rio Quarto Pra finalizar agora Lá pelo Brasileirão Série B Jogo entre Coritiba Contra Esporte O jogo começa Às 9h30 da noite Aqui nesse jogo Eu vejo uma boa opção Mais de um gol e meio Porque são equipes Que não tem medo de jogar Vão pra cima Tá certo E no meu ponto de vista São times praticamente Do mesmo nível E tiveram um bom começo De campeonato Na classificação O Esporte é o segundo Colocado com 6 pontos O Coritiba é o sétimo Colocado com 4 Tá certo E aqui com certeza Deve ser um jogo aberto Até porque o Coritiba Jogando em casa É um time que parte Pra cima Tá certo E aqui com certeza Deve sair 2 gols Ou mais Então melhor opção Mais de um gol e meio Pagando até bem Pagando ali 1.44 Outra boa opção Vai ser empate Anula a favor Do time do Coritiba Pagando 1.50 E um possível Placar exato Para esse confronto 2x1 Pro Coritiba E é isso galera Os palpites Foram esses E vamos agora Para as possíveis Zebra Vamos agora Com as possíveis Zebra Galera Que eu selecionei Pra vocês A primeira Lá pela França Nacional O Versailles Para surpreender O Red Star Pagando ali 4.40 Uma ótima zebra O time do Versailles Ele tá jogando bem De 5 jogos Ele só tem Apenas uma derrota E já soma 4 jogos Sem perder Como vocês podem Tá observando aí E por que não O time do Versailles Não conseguir surpreender Fora Pagando 4.40 Primeira Boa zebra Próxima zebra Lá pela França Liga 2 O time do Ajácio Para surpreender O Bordeux Pagando 4 Mais uma zebra boa O time do Ajácio De 5 jogos Ele só tem Apenas uma derrota O time tá jogando bem Como vocês podem Tá vendo aí E por que não O time do Ajácio Não conseguir surpreender Pagando bem Pagando 4 Próxima zebra É o time do Valenciennes Para surpreender O Troias Pagando 6 Mais uma zebra boa O Valenciennes Ele tá jogando bem Já somou que Duas vitórias consecutivas E por que não O time do Valenciennes Não conseguir surpreender Pagando 6 Próxima zebra Lá pela Holanda Segunda divisão O time do John Ajax Para surpreender O Vennel Pagando 4 Mais uma boa zebra São equipes Que tão oscilando Bastante Como vocês podem Tá observando aí Quem vai ser a zebra Do jogo É o time do John Ajax E por que não Ele não conseguir surpreender Pagando 4 4 Última zebra Lá pela Premier League Do Canadá O time do Vancouver EFC Para surpreender O Cavalry Pagando 4 Ponto 25 Mais uma Ótima zebra O time do Vancouver EFC Tá oscilando Bastante O time do Cavalry Do mesmo jeito Dois times Que não dá Para confiar Quem vai ser a zebra Do jogo É o time do Vancouver EFC E por que não Ele não conseguir surpreender Fora Pagando 4 Ponto 25 E um aviso Muito importante Família Não vão investir Nessa zebra Porque o índice De acerto Vocês sabem Que é muito baixo Beleza E é isso As zebras foram essas E vamos agora Para os bilhetes Prontos Primeiro bilhete Pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa ótima dupla Que tem aí O do Seudorff Para vencer casa Pagando ponto 43 E no jogo Do Hamburgo Contra o Santo e Pauli Ambas A equipe marca Beleza Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta sexta-feira Tá certo E é isso Galera O primeiro bilhete Pronto Foi esse E vamos agora Para o segundo E último bilhete Pronto Segundo e último bilhete Pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa ótima tripla Que tem aí O RB Leipzig Para vencer fora Pagando ponto 47 O Nacional Para vencer casa Pagando ponto 42 E o Colom Para vencer casa Pagando ponto 42 Beleza Uma ótima tripla Para você fazer o seu investimento Com o seu valor desejado Nesta sexta-feira Tá certo E um aviso Muito importante Família Se caso vocês Não estiverem confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando aqui É muito simples É só vocês Não investirem Tá certo E é isso E é isso galera O vídeo de hoje Espero que vocês Tenham gostado Você que está assistindo O vídeo agora Não é inscrito Se inscreva no canal Ative aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui E é isso